Música Oi Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi Mirelle, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Prazer é todo nosso, muito obrigada por ter recebido o nosso convite. Antônio, pra gente começar, você possui uma vasta experiência na área que você atua. Queria que você contasse um pouquinho mais pra gente, pros nossos telespectadores, como é o seu trabalho dentro da multinacional Karcher. A gente tem um lema aqui, Mirelle, que é o que nos trouxe até aqui, nesses 46 anos de Brasil, não é garantia que vai nos levar aonde a gente quer chegar. Então, o lema é a gente se desafiar a trazer inovação, a trazer tecnologia e trazer novas soluções, isso nós, do time de liderança, junto com as nossas equipes, pra conseguir mover essa companhia e atingir resultados ainda mais expressivos e crescer ainda mais nos próximos anos. Temos ambições bastante grandes de crescimento para os próximos anos, dobrar a companhia até 2025 e trabalhar nessa empresa. Então, é desafiar tudo que está estruturado e tudo que já está estabelecido pra gente poder fazer mais, fazer melhor, sempre trazendo tecnologia, inovação e solução pro cliente final de forma sustentável, com consciência no consumo dos bens que a gente tem e dos recursos que a gente tem e que a natureza nos deu. Perfeito. É um desafio e tanto. Não, imagino. E você tocou em dois pontos muito importantes, que são a inovação e também a tecnologia. Como elas auxiliam pra sempre vocês oferecerem o que há de melhor e o que há de mais moderno hoje no mercado, Antônio? A Karcher entende que a tecnologia, Mirelle, ela tem que ajudar as pessoas. Não adianta ter uma coisa muito tecnológica que não sirva pra muita coisa. A gente precisa trazer essa, traduzir essa tecnologia em forma de inovação, em forma de solução prática pra resolver e facilitar a necessidade do cliente final. Seja ele uma indústria, uma empresa, ou seja o consumidor, o consumidor de nós, os consumidores dentro das nossas casas. Então, a tecnologia serve pra trazer essa solução, pra gente adaptar um maquinário, uma forma de mecanizar os processos pra torná-los mais rápidos, mais eficientes, com consumo consciente dos recursos, como eu falei anteriormente. Mas pra essa tecnologia, na verdade, virar um aliado, um aliado e um facilitador dos processos dentro das nossas casas, dentro das nossas indústrias, dentro do mercado de forma geral. Esse que é o desafio, é traduzir a tecnologia pro dia a dia, traduzir a tecnologia pra uma solução palpável e que seja possível passar pros consumidores. Esse é o desafio nosso de todo dia. Falamos muito do presente, mas o que a gente pode esperar do futuro? O que a empresa planeja? O que os nossos telespectadores podem esperar dessa gigante? Olha, a gente continua investindo, a gente entende que o Brasil, não só o Brasil, como a América do Sul de forma geral, continua sendo uma das prioridades da empresa em termos de crescimento. Então, a gente continua investindo não só na questão de maquinário, mas investindo em tecnologia, em trazer mais produtos, em trazer inovação pro mercado, em fazer, trazer máquinas e soluções pro mercado que ainda não existem e algumas que a gente vai entrar em categorias que já estão estabelecidas também. Mas a ideia é multiplicar a empresa por dois, ou seja, crescer e dobrar de tamanho até 2025. Essa é a nossa ambição, a nossa meta, o nosso desafio e a gente vem muito forte nessa meta e tudo indica que a gente vai chegar e não nos contentaremos com menos. Então, acho que o mercado pode esperar muita inovação, muita tecnologia, novas categorias, novas categorias que a Caixa ainda não participa de forma muito forte. A gente vai entrar e já tem planos bem ambiciosos de crescimento aí pros próximos anos, né? Antônia, não tenho dúvida que essa expansão aconteça, viu? Estaremos aqui junto com vocês e qualquer novidade é só nos acionar, que a gente bate mais um papo com essas novidades que vocês produzem, tá bom? Muito obrigada, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresário de Sucesso, Antônio. Mirelle, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo tempo e conte conosco. Obrigada. Um grande abraço. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri